A imprensa paulista volta a especular o nome de Mano Menezes como o novo técnico do Corinthians. Vanderlei Luxemburgo, recém-contratado, pode ser demitido ainda nesse final de semana. Aqui pelo Berahil, Moisés, o ex-lateral esquerdo do Internacional, é citado na operação Penalidade Máxima. E Charles Arangues pode estar voltando à lista de relacionados do Internacional. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações. O nosso clube entendeu um pouquinho ainda o futuro dessa semana conturbada do Inter, do Mano Menezes. Do Inter que perdeu para o América Mineiro na Copa do Brasil e agora vai jogar todas as suas fichas no Grenal do final de semana de 18 horas e 30 minutos na Arena. É, meu amigo. Pode tratar até mesmo de algumas mudanças na comissão técnica, tá? E aí a gente tem que conversar sobre informações daqui, de Porto Alegre e também de São Paulo. Tem muitos jornalistas importantes lá, da Transamérica, da Jovem Pan, até mesmo o Chico Garcia, Jorge Nicola, enfim, tem muitos jornalistas de lá apontando que o Vanderlei Luxemburgo pode ser já demitido do cargo de treinador do Corinthians se perder agora o jogo para o Flamengo no final de semana, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partir daí, seria o Mano Menezes a ficha 1 do time de São Paulo, do Corinthians, para então assumir o comando técnico do Timão. Como se daria isso? Assim, todo mundo lá fala que quando o Mano foi chamado aqui no Internacional para o Corinthians, ele disse para o presidente Alessandro Barcelos, ó, se tu vai continuar comigo, se tá tudo bem, se tu acha que o trabalho é legal, se o trabalho tá de boa e tal, eu vou ficar aqui. Eu não vou aceitar nenhuma proposta. Se tu vai me demitir lá na frente, me demite agora e eu vou, sem problema nenhum. Eu, Mano Menezes, não vou dizer, obrigado Inter, vou para o Corinthians. Como a situação agora tá começando a ficar praticamente insustentável, as notícias dos jornalistas estão começando a ligar os fatos, né? O Mano cai aqui, assume logo o Corinthians. Ou, por exemplo, presidente, me demite. Teu trabalho, meu trabalho já não vai mais dar. O Mano Menezes pediu demissão agora na quarta-feira, no final do jogo lá na independência, o presidente que não aceitou por conta do Grenal, né? Então, presidente, me demite, busque um novo trabalho, sem problema nenhum, e eu sigo minha vida também, e aí eu posso ir para o Corinthians. Essa é a conversa que tá rolando nos bastidores, não só de São Paulo, mas aqui algumas pessoas que a gente conversa também, tá? Vou voltar a dizer, neste momento, o Internacional trabalha, sim, com a possibilidade de demissão do Mano Menezes no domingo, independente do que aconteça no Grenal. Vitória, empate, derrota. Não faz diferença nesse sentido. A questão seria o final, vamos dizer assim, de trabalho do Mano Menezes. Acabou meio que o clima, não tem mais para onde sair, não tem mais para onde andar. Isso é que todo mundo fala dentro do bastidor do Berahil. É claro, precisa o Alessandro Barcelos, o presidente do Inter, chegar e dizer, sim, vamos demitir, mas hoje, todo mundo que se conversa, pelo menos dentro do Berahil, aponta ou apontam as pessoas para a demissão. Então, é mais um capítulo que a novela Mano Menezes e continuidade do treinador ganha a partir dessas informações lá de São Paulo, tá? Daqui de Porto Alegre é o seguinte, o Inter treina, obviamente, né? E depois treina no sábado para concentrar para o jogo de domingo. Os treinos, obviamente, fechados, a gente não tem acesso e tal, mas ontem a informação da Revista Colorado dá conta de que o Arangues voltou já a treinar com bola junto aos atletas. E isso daria uma perspectiva de que ele pudesse estar entre os relacionados da partida agora de domingo lá na arena, tá? O que me disseram? Ele não está liberado pelo departamento médico ainda. O Arangues ainda segue no fluxo de preparos físicos, trabalhos físicos, naquela pré-temporada que ele estava fazendo e tal, e que ele ainda não estaria 100% liberado pelo departamento médico. O que me disseram é que ele até pode ser relacionado, pode. Ele até pode estar entre os jogadores da lista de jogo do domingo, pode. Mas que, obviamente, ele não seria titular por conta do desgaste, por conta de não jogar uma partida desde o dia 15 de outubro. Está muito defasado em termos técnicos também. Então, não entraria começando o jogo. Poderia, de repente, entrar no segundo tempo. Aí são outros 500. Mas, neste momento, o que se espera ou o que se pretende seria colocar, talvez, ele na lista de relacionados, pelo menos, para estar no hotel com a delegação ali feito, né? Com toda aquela coisa que a gente já fala várias vezes aqui, está imbuído no grupo, está junto com todo mundo, né? E ser mais uma etapa da sua evolução. Na questão do Moisés, para a gente encerrar aqui e tal. O Moisés, que hoje está no CSKA, Moscou deixou o Internacional no ano passado emprestado e tal. Ele foi citado, não foi ainda denunciado pelo Ministério Público nem nada, mas ele foi citado na operação Penalidade Máxima, que faz toda a questão lá das apostas dos jogadores fazendo, levando cartão, tomando um vermelho, tomando um amarelo e tal. No caso do Moisés, é um cartão amarelo no jogo entre Internacional e São Paulo, Inter 3, São Paulo 3, do Brasileiro do ano passado, válido pela 18ª rodada do Brasileirão. E ele teria que tomar um cartão amarelo e assim o tomou, né? Inclusive, tem print de conversa, tem uma série de questões. O Inter, obviamente, não se manifesta a respeito disso. E, óbvio que espera, né? Uma manifestação primeiro do atleta para depois falar qualquer coisa a respeito. Vale lembrar, não é nem problema do Inter, nesse sentido, muito menos das casas de apostas, né? Tem todo mundo dizendo assim, ah, tem que acabar essas casas de apostas. Cara, na verdade, na verdade, as casas de apostas estão sendo lesadas, né? Porque a partir do momento que o cara diz, ó, o Moisés vai ganhar um cartão, bota lá mil reais para o Moisés ganhar um cartão, a Odisse, sei lá, três, quatro, o cara vai ganhar quatro mil, né? Quem está perdendo é a casa de apostas, a casa de apostas não está ganhando nada nesse sentido. Então, vale muito mais ficar de olho no que está acontecendo aí com a operação Penalidade Máxima e a investigação do Ministério Público, beleza? E se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais, cara, vou te agradecer demais. Vou pedir para tu deixar teu like, te inscrever no canal, também compartilhar para o maior número possível de colorados esse conteúdo aqui e deixar teu like, né, que sempre ajuda demais. Não te esquece que a KTO está te esperando. KTO.com, o cupom VOZES e o cupom ERNEST te dão 20% de freebet. Tu pode escolher lá como é que tu quiseres usar, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus